Música Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, acabou a temporada 14 aí mano, acabou, acabou, acabou A gente clica aqui, tá vindo aqui as novas informações de 15ª temporada, beleza? E hoje a gente vai abrir aqui ó, a caixa do infinito Isso mesmo galera, consegui juntar apenas 10 caixas cara Essa temporada aqui foi sinistro para estar juntando essas caixas aqui sem comprar Eu sem comprar, mano, porque se você comprasse eu conseguiria bastante né, nos níveis lá Mas galera, essa temporada, comenta aí quantas caixas vocês conseguiram juntar Eu abri 1 ou 2 caixas, não veio nenhum prêmio interessante Vamos ver se com 10 caixas a gente vai conseguir pegar os 3 prêmios aí, certo? Ou a quantidade de prêmios que a gente consegue abrir nessas 3 caixas, essas 10 caixas, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos aqui então começar essa abertura de caixas do infinito Os prêmios ó, pode ver, é eu já abri 2 caixas, olha os prêmios que eu ganhei ali Eu lança granadas e a bota Vamos ver se já vem 2 prêmios juntos, seria interessante hein mano? Vem uma roupa, beleza, nada de raro, essa roupa aqui eu já tenho bastante Vamos ver C4, veio bem pouco, acabei de falar de C4, ela veio Vamos ver agora, 3 caixas, vamos lá Caraca, se não vier nenhum prêmio desse daqui, eu vou te contar hein Olha lá, mais uma calça e nenhum item raro, resetou Beleza, agora vai fazer, olha lá, de novo Será que 5 caixas, vamos ver se a gente consegue aqui Opa, mochila eu não quero, lança granadas, perfeito Que eu vou querer mesmo é a moto e a cadeirinha né A cadeirinha, olha lá, conseguimos a moto, perfeito Veio um prêmio aí desses aqui, agora se vier a cadeirinha que é o que eu quero, tá galera Opa, ei mano, será que não vai vir a cadeirinha? Vamos lá, mais uma vez Opa, 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 ou, passou direto E última caixa, pra gente ver a recompensa que vai ganhar É, não veio nenhum desses 3 Mano, primeiro passe que eu não consegui os 3 prêmios, tá galera Que filho dessa vez, ramelou lindamente nesses itens aqui, beleza galera Então foram esses os itens aí A moto, moto, pra falar a verdade, eu achei horrível essa moto aqui, tá galera Vou mostrar aqui pra vocês A cadeirinha que era o que eu mais queria aqui Não, não, não consegui também, não, não comprei nada Foi essa daqui que a gente ganhou, tá A tinta vem grátis Vou colocar aqui pra gente poder tá vendo essa, essa moto como é que ela é, ó Deixa eu ver se eu vou colocar aqui pra lavar E teve promoções também na loja, tá galera Tá tendo promoções aí de moedas e tudo mais Porém, essa daqui eu odiei, não gostei não, tá Não gostei dessa temporada não Primeiro porque foi difícil pra conseguir as caixas, né E pra você ver, abri 10 caixas aí Consegui um prêmio apenas raro Ou seja, você teria que comprar As caixas pra poder tá conseguindo, mano Então foi bem sinistro esse bagulho de compra aí da Kefir, tá Então olha a moto aí, a moto pelo menos ela é bonita, tá Mas eu não faço questão de ter ela não Agora já era, né Eu queria mesmo era o balancinho lá Sendo que não dá pra gente interagir também com ele, né Então não ia servir de muita coisa Beleza, galera? Então um vídeo bem rapidinho aí Abrindo caixas do Infinito Comenta aí se você conseguiu ganhar todos os itens E com quantas caixas você conseguiu, beleza? Eu vou finalizando o vídeo por aqui Vídeo bem rapidinho Espero que você tenha gostado Deixa seu likezão aí Um grande abraço Fui Fui